Oi rapaziadinha, aqui é o João, tô com mais um vídeo aqui no canal E hoje eu tô aqui no Istanbul Guys E eu vou mostrar a atualização aqui do Istanbul Guys Então bora pro vídeo Galera, estamos aqui na atualização do Istanbul Guys Desculpem por um tempão que eu fiquei aqui sem gravar Pra vocês Mas eu tô de volta E eu já completei o passo por um bom tempo Eu fiquei sem gravar um vídeo por um tempinho Porque eu não tava tendo ideia E não sabia o que eu podia fazer Mas eu voltei Completei o passo já Eu consegui bastante skins Tem skin, ó Tem esses emotes aqui, ó Épico E esse lendário aqui Lendário não, né? Não te ver Comum Tem o Tupio aqui E esse aqui eu nem sei quem que é Deixa eu ver Glitch Glitcher Grom Eu acho que não tem nada a ver com esse tempo Tô com o esqueletinho aqui Olha essa pegada aqui, ó Nossa, tem duas pegadas Que é essa? Então bora pra partida Estamos aqui Vamos jogar Agora é só esperar Space Flash Galera, é muito legal Esse macabó Eu tô aqui com o esqueletinho Não, eu tirei os nomes Aqui Mas eu não vou conseguir saber os nomes do pessoal Ai, gente Travou aqui Travou aqui Travou por aqui Bora, classificando Agora eu vou me... Aqui Esperar o povo Nem precisei usar emotes Que ajuda muito a coisa ruim Nesse lá Então não vou dar Nesse aqui não Não dá pra esquentar Não tem como nem de usar, galera Então esqueci de uma coisa muito importante Já vai deixando um like Já vai deixando um like Bastante like Porque quem sabe eu faço um like No dia desse mês Mas se vocês não deixarem like Eu não vou fazer, né? E a gente precisa bater 100 inscritos Eu vou gravar live Se a gente bater 100 inscritos Porque até hoje a gente não bateu Já faz muito tempo Estamos com 79 inscritos No momento de decidir Nossa, agora que eu vi que caiu Nossa, eu nunca vim por aqui Pela verdade Ah, não Vamos vim por aqui Que eu vou fazer o Júlio Que a gente já dispara na frente Ah, eu não consegui pegar a pizza Que a pizza dá velocidade pra ter montado Eu demorei pra descobrir Nossa, cara Não peguei a pizza Bora aqui Eita, 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 eita Joga esse monte aqui Eu mudei aqui Onde eu clico Classifica Bom demais Ah, galera Esqueci de falar Que esse filho Essa foi uma das primeiras partidas Porque a gente vai jogar com todas as skins Do jogo, tá? Ainda Nossa Nossa Bote Blash Bote Blash Cara Eu não sei qual é Não Ai Nossa Eu não consigo encostar nele cinza Quando eles estão cinza Alguém jogou com mel O que eu tô fazendo aqui Meu Deus Meu Deus Vai começar a friar suco Suco não Esse líquido Eita Eu não sei por que Ele é o líquido Que tá Nossa Eu não sei por que Esse líquido É meio sólido Porque ele é duro Olha Ah É Ele é Eliminado É Galera Eu já tomo com a skin aqui do Piu Piu Né Do Looney Tunes Que a gente vai jogar com o Piu Piu Agora E depois a gente pode jogar com Aquele Esqueci o nome dele de novo Aquele cara de óculos Coisinho todo Lendário E aquele patinho Que eu esqueço o nome Então vamos lá Fiz flecha de novo cara No começo Nossa Tem um cara Que vem em cima de mim Ele fez eu não pular Nossa Esse cara Ele me deu um bloco Bloco Essa skin do Piu Piu É bonitinha Cara Mas O design dela Mas Ela é bem fofinha Mas Parece o rumo O rumo dela Tá na frente Muito engraçado Eita não Isso não pulou Tá travando Ninguém gostou Botei tudo Parece que é fuzburo Bora aqui E depois Vamo pra cá Vamo por aqui Eita não O chifo é eliminado É Pelo visto A skin do Piu Piu Não deu muita sorte Não Cara Então Vou deixar ela Coim 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 Tá Mas Ela é bem bonitinha Então Vamo lá Pra esse Próximo skin Galera E a próxima skin Vai ser Vai ser Esse carinha aqui Que é o Glitch Glitch Grove Grove Eu acho que é assim Então bora aqui Ele tem um topete Com Microfone Eu tenho uma animação De Microfone Com microfone Que é bem top E ia ficar bem legal Com ele Vamos aqui então Espera Ice Ice Cara Será que ele dá uma sorte Bastante Que isso cara Ele dá sorte mesmo Eu sei que eu comecei Do nada Tão rápido Tão rápido Assim Não Tão Muito rápido Ah Tomei um Moço Tá muito Difícil Eu nunca Consegui Fazer Essa boa Eu não acho Caralho Não Bizarro Só nesse Mota Eita Ai 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 Perdi Já era Essa skin Também não vai dar sorte Nossa Então ela também Quê 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 Agora nenhuma skin Tá me dando sorte Só dois esqueletinhos Que é de normal Então vamos pra penúltima Cara Como eu tô numa skin Numa conta Meio nova Eu não tenho Muitas Muitas skins Por isso Vocês Tão pensando assim Nossa gente Eu jurava que o João Tinha mais Mais skins Não É porque é outra conta Se vocês verem Olha aqui O meu nome Code JLS O code Minúsculo Nos pontos JLS Tudo maiúsculo Esse é meu nome Por isso Outra conta Que é a conta Segundária Galera Já deu 10 minutos E 11 segundos De vídeo Então bora esperar Aqui Era pra dar 10 minutos Cada vídeo Do meu canal Mas Vamos esperar Vamos ver Qual mapa vai cair Tomara que caia Block Dash Lendário Ou Ler de Terce Eu tô com muita Vontade Ah O pior mapa do jogo Don't play Gente O pior mapa do jogo Velho Mas eu acho que Esse skin Dá sorte Ai cara Já tomei Essa skin Dá muita Sorte Nossa Como é que eu fui parar Aqui Eu nem sabia Que ia existir Isso aqui Agora vamos esperar Não Esqueci Isso Cara Vou deixar Isso aqui Ó Sério Fala a verdade Esse Emote Aqui É bem Legal Mas Ele é Bem Bem Ruim Pra usar Pra utilizar Mas Ele é Bem Legal Bem Da hora Mas É bem Difícil De atrapalhar Os oponentes Quando você Tá quase Tá quase Perdendo Aí você Precisa No caso Teria Que ter Um soco Ah Cara Eu não gosto Dessa fase Já caiu Só hoje Com uma 150 vezes Não Eu acho Que já caiu Uma 5 vezes Só hoje Só hoje Essa é a 5 Mas Ah O cara Roubou Minha bolha Roubou Minha bolha Bora 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 O cara O que Passou Aqui Cara Que isso Tô apoiando Muito Aqui Ufa Eu acho Tem como Passar Lá Nossa Eu achei Bem legal Pelo menos Tá quase Lá Não Ele Tá Coçando Aqui Cara Tá Quase Lá Vamos Lá Ali A gente Nelinho Cantinho Essa Skin Do Pato Foi Até Agora Foi A Única Que Deu Sorte Mr Mr Ai Não Sei Nossa Já I Pro Lá Cara Eu Tô Saindo Oh Quem Que Me Deu Clock Que Eu Não Vi Gente Agora A gente Vai Pra Última Skin E Agora Ela Skin Especial E Tá Nois Ela O King Shungs Shungs Fala Errado É Vamos Lá É Agora Vamos Pra Final Eu Vou Deixar Esse Já Vou Me Aquecendo Aqui Que Começou Laser Dash Vamos Lá Caiu Com Cara Um Para Ó Eu Esqueci Que Não Dá Pra Ver O Nome Que Eu Tirei Não Dá Pra Ver Os Nome Quando Você Tá Jogando Para Tite Eu Vou Deixar Aqui Um Monte Será Que Ele Zera Eu Acho Que Eu Nunca Veio Ninguém Zer Ninguém Vai Zer Ah Galera Para 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 Quer Saber A Próxima Atualização Atualização No Estambul Guys Nossa Jogui Né Cara Ganhei Esses Que Dá Muita Sorte Eu Vou Voltar Na Próxima Atualização No Estambul Guys Eu Vou Voltar Que É Atualização Do Bob Esponja É A Volta Dele E Vai Ser Muito Legal Que É 0.74 Beta Então Esse Foi O Vídeo Espero Que Vocês Tenham Gostado Se Gostou Deixe Se Inscreve No Canal Tamo Junto Bye Bye